Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Powered Revolution 2021 aqui no canal do Aka, mais que prazer ter vocês comigo. E galera, estou gravando isso aqui ao vivo, eu realmente espero que vocês gostem, tá? Vou fazer um vídeo piloto aqui, dependendo do resposta que vocês me derem pra esse vídeo aqui, nós vamos continuar com a campanha, tá bom? Vamos jogar, galera? E eu estou pensando em algumas coisas aqui, aqui é a nova versão, né? Então tem coisas diferentes aqui acontecendo, mas eu gostaria muito de brincar aqui um pouquinho, galera, com a Argentina. Prontinho, só dando uma repassada aqui, né, galera? A Argentina está, assim, nos piores momentos do universo, eu não sei exatamente como jogar com a Argentina aqui, mas vai ser desafiador, né? Talvez seja uma campanha que eu não consiga, eu não sou, minha especialidade passa longe de Powered Revolution, todo mundo que acompanha aqui o canal sabe, mas ainda bem que eu estou ao vivo, porque o chat sabe tudo, eles vão me ajudar a governar a Argentina aqui, tá bom, galera? Lembrando, a população da Argentina, 46 milhões de habitantes, não é muito, não é pouco, tá decente, né? Tá ok, né? Não é terrível também. O grande problema aqui da Argentina é que ela tem um PIB de 387 bilhões, não é um PIB estratosférico, é um PIB pequeno, pra falar a verdade. E o maior problema, galera, é isso aqui, ó, crescimento, menos 10%, desemprego, 11%, inflação a 41%, e moeda, né, aqui toda zoada. Waka, isso aqui tem em volta? Não tenho a mínima ideia se isso aqui tem em volta, galera, pra ser muito sincero. Mas, vamos lá, vamos tentar jogar, né, vamos escolher aqui, vamos escolher minha carinha aqui também. Ok, galera, nós vamos jogar aqui com o Waka Waka, eu vou deixar aqui tudo no médio mesmo, deixa em dólar, eu acho que isso é tranquilo, personalidades fixas, acho que isso também tá tranquilo, 1 de igual a 30 segundos, tá ótimo, let's go. Não preciso mais mostrar essa informação, let's go. Aquela propaganda de sempre, né, o prefeito, o Waka, o prefeito, o Waka que assume, oh, não, mudou, galera. Mudou, mudou, galera. Parabéns mundial perdida, né. Ok, vamos lá, aqui estamos nós, Argentina. Ok, galera, olha só, a gente tava dando uma olhada aqui com o pessoal da live e o estado econômico da Argentina tá muito complicado. Até um déficit de 8,8% aqui, basicamente os gastos são em 180 bilhões e nós estamos arrecadando 148 bilhões, é um déficit aqui de 32 bilhões, que é bem, é muita coisa aqui, né, se você reparar nos nossos gastos. E o mais importante aqui de olhar também, galera, é o seguinte, em primeiro lugar, nós estamos gastando muita grana com saúde e seguridade social, 45,3%. Então, tem alguma coisa aqui acontecendo, né, já vou mostrar pra vocês algumas coisas que nós pescamos aqui. Em segundo lugar, educação e pesquisa, que não é muito, ó, repara, isso aqui nós estamos gastando 45% da grana, aqui nós estamos gastando 14, é quase 3 vezes, é menos, né, é mais de 3 vezes menos, tá, grana em educação e pesquisa ao invés de saúde e seguridade. Então, alguma coisa aqui tem que ser feita. E além disso, galera, em terceiro lugar, isso aqui é um enorme problema pra gente, nós estamos no serviço da dívida, né, a dívida da Argentina é muita grana, olha só, galera, nós temos uma dívida aqui, dívida pública, de 34 bilhões, né, é muita, muita, muita grana pra gente isso aqui, tá, e o serviço dessa dívida tá bem complicado. O lado bom é que, pelo que me contaram agora, nós vamos conseguir pagar essa dívida à medida que nós vamos tendo grana, tá, então, nós vamos fazer algumas coisas aqui pra pagar essa dívida aqui o mais rápido possível. Além disso, galera, tava outra coisa que eu tava vendo aqui, a nossa inflação tá em 41%, porque é uma inflação insana pra se cuidar nesse momento, eu realmente nem sei como nós vamos fazer isso aqui, galera. E as nossas taxas básicas estão em 38%, tá, eventualmente nós vamos ter que subir essa taxa aqui, o que é um problema gigantesco pra gente, porque nós temos que controlar essa inflação de alguma forma. Vai ser possível? Não tenho a mínima ideia, galera. Outra coisa que eu tava me chamando muita atenção aqui, é que vindo aqui na parte de Covid, né, nos dados aqui do Covid, galera, por enquanto, ninguém da população tomou a primeira dose. Então, nós vamos começar a tomar as primeiras medidas aqui, ver o que a gente vai fazer aqui primeiro. Ok, galera, então, aqui nós chegamos nas decisões que nós vamos fazer. Primeira coisa, nós vamos vir aqui nas Forças Armadas, tá, nós precisamos levantar uma grana inicial pra comprar equipamentos, pra comprar suprimentos, pra passar essa primeira onda de Covid aqui. Como eu mostrei pra vocês, não tem ninguém da nossa nação ainda vacinado ou coisa desse tipo. Nós praticamente não temos nada pra combater o Covid, tá, galera? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, contactar o Mercado Negro, tá? Nós vamos vender coisas no Mercado Negro. Vamos olhar algumas coisas aqui, galera. Ok, galera, nós vamos vender aqui metade dos nossos casos pra levantar aqui 2 bilhões, tá? Esse dinheiro vai ser bem necessário pra gente comprar os suprimentos, como eu já disse pra vocês. Enviar isso aqui, beleza. Eu confesso que eu não sei se eu posso contactar de novo. Posso? Tá bom, legal. E nós vamos vender aqui os 3 submarinos que nós temos também, porque quem quer submarino nessa era, né, não faz sentido. Ok, ah... What? Beleza, vamos vender esses 3 submarinos aqui, galera. Pronto. Isso aqui, galera, já vai levantar a grana necessária pra gente equilibrar, né, nosso gasto aqui com as coisas do Covid. Olha só, galera, aqui já tá a reserva no tesouro, tá vendo? Nós já temos 3.4 bilhões aqui. Então, beleza. Levantamos a grana aqui que vai ser necessária pro Covid. Vamos começar a fazer nossos contratos, né? Primeira coisa é garantir que nós vamos ter vacinas. Eu tava dando uma olhada aqui, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a nossa população é de 46 milhões, né, galera? Basicamente, 46 milhões de pessoas. Ou seja, nós precisamos de 90 milhões de vacinas, tá? Até porque aqui no jogo, toda vacina é retratada em duas doses. Eu não sei se vai vir a onda de terceira dose, eu confesso que eu não sei como que isso tá escriptado dentro do jogo. Então, vamos primeiro comprar as vacinas. Ah, antes, galera, bem importante mostrar aqui, quem tá vendendo vacina é os Estados Unidos, que tem uma relação neutra em relação a mim, tá vendo? A UK, tá vendo? A UK não gosta de mim, que é ruim. A Rússia que me ama e eu, assim, nossa, o cara é meu brother, vai ser meu brother pra sempre aqui. E a China que também tem uma relação neutra comigo, tá bom, galera? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá de novo, vamos aqui na parte de saúde, vamos aqui em contratos, vacina, vamos fazer os nossos primeiros contratos com isso. Galera, eu preciso comprar todas as doses possíveis desses caras. Não tenho o que fazer, tá? Porque esses caras só vão me vender aqui 11 milhões de doses, né? E eu preciso de 90, e são só 4 caras vendendo. Ou seja, nós vamos ter aí mais ou menos a primeira dose pra todo mundo, alguma coisa nesse sentido. Já já nós vamos definir as políticas de vacinação, mas por enquanto vamos nos ater aqui a comprar os suprimentos necessários, né? A primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui, nós já estamos gastando aqui 136 milhões de grana, tá bom? Não é o ideal, mas tudo bem, vamos comprar aqui da China, vamos enviar, tomara, a resposta pode demorar alguns dias, né? Oh, crap. Beleza. Então, nós já pedimos aqui da China. Cara, eu posso pedir de novo, não faz nem sentido isso, né? Posso pedir de novo? Pior que posso. Tá bom, mas a China nós já pedimos, vamos pedir aqui dos Estados Unidos, eu nem estou pedindo pra pagar menos dessas coisas, galera. Eu tô pagando o preço que tá aqui já. Por quê? Porque eu não quero que eles me deem não. Eles me darem um não aqui, isso é muito ruim. Vamos comprar dos Estados Unidos, vai demorar alguns dias, tranquilo. Novo contrato. Vamos aqui com o Reino Unido, que me odeia, né? Vou até pagar um pouco mais caro aqui pro Reino Unido, ele me odeia, então a gente paga um pouco mais caro. Vamos pagar até mais, galera. Eu realmente tô com medo aqui dele falar não pra mim. Reino Unido, tá aí, não fala não. Tô pagando bem nessas vacinas. Me enviar, tranquilo, fechou. E vamos lá também com o nosso amigo da Russia, nossa amiga Russia. Vamos pegar tudo aqui deles também. Perfeito? Perfeito, né, galera? Além das vacinas, vamos precisar de testes. E é muito importante a gente pedir esses testes. A primeira pessoa que nós queremos comprar os testes é exatamente da nossa e da Argentina. Vou comprar o máximo aqui possível também. 38 milhões de gastos, tá vendo? Tranquilo, né? Nós podemos ainda comprar mais testes aqui. Vamos comprar mais ou menos testes pra todo mundo, né? Seria minimamente decente se a gente pensasse nisso. Cadê... Deixa eu achar aqui. Vamos comprar do Brasil, galera? Vamos comprar do Brasil? Vamos comprar aqui todos os testes do Brasil também. Se pudermos, tranquilo. Fechou. Mais alguns testes aqui. Deixa eu comprar de mais algumas nações aqui. Vamos pedir os testes da Rússia aqui também. Faz sentido, certo? Beleza. Galera, o Chile também me ama. Então vamos pedir aqui os testes dele. Eu acho que falta pelo menos uma vez pra pedir teste, né? Certo? Pelo menos uma vez que falta, certo? Vamos pedir de mais alguém aqui. Vamos pedir aqui da Espanha também esses testes, tá, galera? Beleza. A gente já vai ter alguns testes aqui. E além disso, nós precisamos das máscaras protetoras, máscaras cirúrgicas. Vamos pedir algumas aqui. Eu vou fazer isso aqui em corte. Agora vamos pedir máscaras protetoras, galera. Pedimos as cirúrgicas. Aí vamos pedir máscaras protetoras. Felizmente, máscaras protetoras nós podemos pedir de praticamente qualquer um, né? Nós queremos essas máscaras protetoras. Vamos pedir aqui primeiramente do Brasil. Segundamente, nós vamos pedir de nós mesmo, que faz sentido. Certo? Faz sentido. Ok, galera. Fizemos todos os contratos aqui. Todos os pedidos de contratos, eles não foram firmados ainda. A galera tem que responder. E agora, galera, eu tava pensando aqui, a Argentina, ela não tem muitos recursos e ela também não tem uma abundância exatamente em nenhum setor. O setor agrícola da Argentina não é tão forte, o setor industrial não é tão forte, o setor de serviços não é tão forte. Enfim, nada aqui é tão forte assim pra produzir muita grana na Argentina. Então, o que eu tive de ideia aqui, né? O que me disseram, o que me deram de ideia aqui que eu adorei? Falou, Aruaca, por que você, inicialmente, não tenta alocar muito dinheiro em pesquisa, né? Principalmente aqui em medicina genética e bacteriologia, né? Isso aqui dá 1.6 bilhões, que é muita grana, pensando na Argentina. Só que isso aqui pode nos trazer algumas descobertas que podem gerar muita grana pra gente. E, de fato, é, né? E, eventualmente, nós não precisamos ficar só com isso. Nós podemos aqui ir na parte de indústria também e de tique cibernético. Isso aqui são coisas que dão muita grana, tá bom? Tá vendo, galera? Só que é 3.2 bilhões, né? Temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Então, vamos fazer uma relocação de grana. Primeiramente aqui, na parte do orçamento da saúde e previdência. Vamos mexer aqui um pouquinho. Beleza, galera. A primeira mexida que nós vamos fazer aqui é uma mexida bem pesada na saúde. Economizar aqui 4.7 bilhões. Um grande risco aqui de derrubar toda a nossa aprovação. Só que muito desse dinheiro aqui, dos 4.7, pum. Tá ok. Ou, guarda. Ou, guarda. Ou, beleza. Guarda isso aqui. Ok. Vamos dar ok aqui, tá? Só que grande parte desse dinheiro aqui, galera, nós já vamos jogar aqui na parte pesquisa. Primeiramente, medicina genética, bacteriologia. E vamos com indústria. Talvez aqui também tique. Hum, 3.2. Ficou bom, hein, galera? Talvez aqui a gente possa diminuir até um pouquinho, ó. 2.5, um pouquinho mais. E o menos mesmo. Beleza. A gente pode ir com isso aqui de cara. Então, nossa pesquisa vai aumentar muito. O que que acontece? Na parte de saúde, galera, nossa popularidade vai cair muito. Só que eu acho que vai subir bem aqui desse lado também. Então, vai dar uma balanceada. Eu espero, né? Eu espero. Isso aqui é uma mudança aqui. Eu espero que aconteça assim. De qualquer forma, nós estamos economizando aqui mais ou menos 2 bilhões no orçamento, que já dá uma ajuda, né, galera? Já dá uma ajuda. Vamos confirmar. Isso aqui é a nossa primeira grande mexida. Deixa... Vamos dar play aqui rapidinho. Vamos ver o que que acontece, galera. A galera tá pedindo pra encomendar a vacina. Bom, a gente já pediu isso. Por causa da morte, deu ruim ali. O que que rolou? Compra de vacinas. Tá bom. A gente já tá tentando fazer isso. Beleza. A pessoa mais velha do país tá começando a falar bem aqui de mim. Então, o que que a gente vai fazer, galera? Vamos agendar aqui uma reunião com ela pra pedir pra ela falar bem da gente em público, né? É bem importante que isso aconteça. Além disso, o Hector aqui, Canos, ele tá falando de impulso. Isso é uma questão humanitária com seriedade. É isso, senhor Hector. Será que ele consegue falar bem da gente também em público? Vem cá. Fala bem de mim em público, é nóis. Beleza, tranquilo. E obrigado por cuidar da ecologia. Tamo junto. Quem é você? Presidente do grupo de ecologia. Tá bom. Vem cá. Já que você é presidente lá, quem sabe você também não fala bem de nós aqui em público, certo? Certo, galera. Vamos lá. Ok, galera. Vamos dar uma olhada nos primeiros contratos respondidos aqui. Vamos ver primeiro o acordo com a Suécia. A Suécia tá me vendendo o quê? Máscaras protetoras. Muito obrigado, Suécia. Tamo junto. O ministro da indústria. Tá bom. Tamo junto. Itália. Acordo aceito. O quê? Máscaras protetoras. Beleza. Acordo recusado ou no. Máscaras protetoras. Tá bom. Acordo recusado ou no. Do quê? Máscaras protetoras. Tá bom. Vamos ter que pedir máscaras protetoras de alguém, né? Com vocês, máscaras protetoras veio. Perfeito. Mais máscaras protetoras. Tranquilo. Vamos clicar aqui rapidinho, galera. Eu já mostro todos os acordos pra vocês. Vamos lá, galera. Vamos repassar aqui rapidinho o que nós já temos. Nós temos mais ou menos 56 milhões aqui de máscaras protetoras. Isso tá ok. Nós vamos precisar. Máscaras cirúrgicas. Nós conseguimos aqui 30 e poucos milhões de máscaras cirúrgicas. Então tá ótimo. Testes, galera. Ninguém quis vender teste pra gente. Isso aqui é um enorme problema. Nós vamos ter que repassar tudo isso aqui. E as vacinas. Vieram algumas vacinas, mas veio assim metade do que a gente esperava. Vamos lá de novo, galera. Vamos tentar aqui de novo, tá? Vamos com a China. Vamos pedir tudo de novo aqui. Aumentar um pouquinho o preço aqui que a gente vai pagar. Perfeito. Porque é muito importante a gente ter contratos de vacina com esses caras, tá? Rússia. Vamos pedir aqui. Vamos aumentar aqui o preço que nós vamos pagar. Rússia. Tá aí. Perfeito. Ok. E além disso, galera, eu vou tentar fazer um monte de contrato agora pra testes. Reuniãozinho com a pessoa mais velha do país. Cafezinho. Champanhe. Você é encantadora. O que mais? Suborno não. Medalha nacional não. Fala bem de mim. Ok. Filhando meu partido. É isso. É nóis. Obrigado. Tchau. Vamos ver qual que é a próxima reunião agora. Vamos lá, galera. Acho que nós conseguimos muita coisa aqui agora, tá? Primeira coisa. Pablo Libanes. Máscaras protetoras. Acordo. Aceito. Legal. Segundo. Peru. Máscaras protetoras de novo. Isso. Aceito. Aceito. Ok. Máscaras protetoras. Com a Índia. Beleza. Acordo recusado, infelizmente, com a Suécia. Até porque a gente já tinha um acordo, tá, galera? Então, eu mandei mal ali. Teste pra Covid. Acordo aceito. Legal. Acordo recusado, infelizmente, com a Colômbia. Não quis me mandar. Acordo aceito com a Bulgária. Nunca. Pera, vamos repassar isso aqui rapidinho e eu já mostro pra vocês. Vamos lá, galera. Rapidinho, olha só. Vacina pra Covid, nós conseguimos contratos com todo mundo que tá produzindo. Então, isso aqui tá maravilhoso. Não tem como ser melhor. Testes. Agora, a gente tem teste pra um caramba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a gente tem aqui mais de cem milhões de testes, tá? Então, tá ótimo. Por enquanto, o teste tá bem tranquilo. Máscaras protetoras. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Praticamente o dobro da nossa população. Tá ok. E máscaras cirúrgicas. Nós temos uma, duas, três. Infelizmente, teve uma nação que não fez. Uma nação que não fez. A China, né? E nem vai dar pra afirmar um negócio com a China mesmo. Então, isso tá ok. E agora, galera, nós temos que definir aqui qual vai ser a nossa legislação. Tá bem importante isso aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é definir as regras de vacinação aqui. Então, nós vamos recomendar e promover essa vacinação, com certeza. Vamos incentivar e dar bônus, sorteios e descontos pra vacinação. E nós vamos torná-la obrigatória pra todo mundo, conforme a prioridade. E, além disso, para os profissionais de atendimento e os profissionais de saúde. Tá bom, galera? Acho que isso aqui é uma bela maneira de começar. Tá bom? Então, isso aqui é a nossa campanha de vacinação. Então, vamos na prioridade agora de vacinação. Prioridade de vacinação, nesse primeiro momento, vai ser pra idosos e população vulnerável, profissionais da saúde, trabalhadores e servidores essenciais, profissionais da educação e membros do governo. Então, essa primeira leva vai cobrir somente 8,1 milhões de pessoas, que dá 17,6% da nossa população total, galera. Eventualmente, depois dessa primeira leva, que todo mundo tomar a segunda dose e tudo mais, aí nós vamos abrir pra todos os adultos e, então, depois pra toda a população de forma irrestrita. Isso aqui é a nossa primeira política aqui pra vacinação, tá, galera? Política de testes. Galera, já o bug simulator aqui, ele tá me enganando, ele tá falando que esse número tá em milhões, né? Então, tem 28,236 milhões. Isso aqui daria mais ou menos 28 bilhões de testes. Não é o que a gente tem, nós temos 28 milhões de testes. Então, isso aqui tá me enganando, e muito. Nós estamos pedindo aqui 1 bilhão de testes. Esse número aqui tá correto. 1 bilhão de testes, 146, aliás, perdão, 114 milhões de testes. Agora sim, 114 milhões de testes, aí 160 mil, né? E, em particular, a nossa política aqui atual tá gastando 9 milhões de testes a cada duas semanas. Ou seja, 18 milhões de testes a cada duas semanas. Então, somando esses números aqui, né, imaginando a somatória desses números aqui, eu vou ter mais ou menos 130 milhões de testes, né? 130 milhões de testes, galera, vai dar mais ou menos para 5... Nós temos mais ou menos para 2 meses e meio, tá, galera? A quantidade de testes aqui, tá bom? De qualquer forma, eu vou pedir para o pessoal do asilo e as linhas acima sejam testadas, tá bom? Então, semanalmente, eu sinceramente acho que isso aqui é a melhor opção. Até porque, galera, na nossa prioridade de vacinação, né, nós colocamos lá que os primeiros a serem vacinados vão ser o pessoal do asilo. Enfim, né, nós estamos protegendo essa parte da população, então imagino que os testes vão dar. Se não der, teste é uma coisa um pouco mais tranquila de se pedir. Vamos para as demais políticas agora. Galera, nós temos um gasto de máscaras aqui de 2 milhões, o que seria 2 milhões? 2.499.000 máscaras, né? E nós temos 8.351.000 no estoque. No momento, nós pedimos aqui 91 milhões, né? Então isso aqui tá tranquilo. Talvez a gente tenha que pedir mais máscaras. Isso aqui provavelmente vai acontecer. Mas o uso de máscara de proteção para todo mundo, todo mundo, isso aqui faz muito sentido na minha cabeça. Então, vamos regulamentar para todo mundo, é obrigatório. Aquilo ali nós nem vamos mexer. Vamos pedir aqui agora para a distribuição de máscara FP2, as máscaras de alta prioridade, reservadas para médios comunitários e linhas acima. Sim, pessoal de asilo, para todo mundo acima, nós queremos mais máscaras. Então tá tranquilo, galera. Acho que nossas políticas estão de acordo com a política de teste, política de vacinação, política de distribuição de máscara. Tá bem sossegado. Vamos ver o que mais nós vamos mexer aqui, galera. Vamos aqui também solicitar uma reunião com o nosso querido amigo da Rust aqui. Vamos tentar firmar algum contrato com ele, galera. Parquei reunião com um monte de gente importante aqui. Nossa primeira reunião é com um cara da solidariedade humana. Vamos oferecer um cafezinho aqui. Ele já disse que gosta da gente, né? Ok? Ah, você tá radiante. Ok? Ah, tenho orgulho de você. Tranquilo. E vamos pedir para você falar bem da gente. Beleza. Fechou? Que tal... Não, é isso aí. Valeu. Próxima reunião. Popularidade já subiu bastante ali. Só do nosso amigo aqui, Hector, falar bem da gente em público. Muito bom. Próxima reunião é com o Pablo Côrdebra aqui. Grupo de ecologistas. Vamos ver se ele vai querer falar bem da gente também. Vamos olhar nossas legislações. Decreto tá em vigor a partir de hoje. A partir de hoje, tranquilo. Vigora a partir de hoje. Tá ótimo. E mais algumas reuniões. Isso aqui é um acordo de testes. Muito bom, galera. Eu firmei vários acordos aqui. Vamos para a reunião, primeiramente, dos nossos amigos bilionários. Cafezinho? Não gostou? Champanhe? Gostou? Tá radiante? Legal. Que tal você falar bem de... Você é rico e generoso? Legal. Fala bem de mim em público? Tá bom. Não gostou muito? Tá bom. Tranquilo. Que tal você... É, bom. É isso. Definitivamente ele não vai querer... Filiou o partido. Yeah. Beleza. Ok. Tranquilo. Vamos lá. Galera. O cara tava reclamando justamente por isso aqui, ó. Software de rastreio. Tava dando uma olhada aqui nas nossas legislações de acordo com a polícia em questão do Covid. E a legislação tá muito boa. Não vou mudar em nada. Proíbe a aglomeração acima de 100 pessoas. Deveria ser 10. Vamos manter isso aqui. Se estiver muito ruim, a gente proíbe pra 10. Temos escolas aqui totalmente fechadas. Cafés também totalmente permitido pra entrega. E outras coisas aqui que parece que faz sentido. Talvez a única coisa que poderia ser um pouquinho mais controversa aqui é a questão das fronteiras. Que elas estão fechadas para cidadãos apenas de países de alto risco. Nós podemos fechar pra todo mundo. Talvez fosse uma medida um pouco melhor até a gente começar a vacinar. Mas por enquanto a gente vai dar uma segurada assim. Se a coisa começar a desgringolar um pouquinho, a gente fecha pra todo mundo. Enquanto uma grande parte da população não estiver vacinada, nós vamos abrir. Tá bom, galera? Então vamos deixar isso aqui da forma que tá. Outro lugar que nós temos que olhar aqui é no Ministério do Trabalho, galera. Que também tem algumas coisas pra fazer no Covid. Regulamento da atividade econômica. Ela tá aplicando os protocolos sanitários rígidos, né? Mas não tá completamente fechado. Acho que isso tá ok por enquanto. As medidas de desemprego, eu tô dando 40% do salário anterior pra aqueles que foram demitidos por conta da pandemia. Então essas pessoas tão ganhando 40%. Eu tô ali com um custo salamentário de 12,94 milhões. É um custo bem grande pra gente. Poderia ser maior, Waka? Cara, poderia. Poderia. Mas, por enquanto... Isso aqui me daria um pouco de popularidade, eu acho, né? Eu acho que me daria um pouco de popularidade isso aqui. Talvez... Vamos tentar passar um auxílio pros mais vulneráveis aqui de 10 dólares. Vai custar ali 12 milhões mensais. Isso que é muita coisa. Anualmente é um bilhão, né? É muita coisa. É um bilhão? Não. What? Não. 150 milhões, vai. Vamos passar aqui 10 dólares. E vamos passar aqui também, na medida de desemprego, vamos passar aqui pra 45%. Não sei se isso vai rolar. E por enquanto tá ok. Isso aqui é uma tentativa de subir um pouquinho minha popularidade, tá, galera? Aparentemente o John Rison não tá gostando do nosso país. Tá falando do nosso país que tá de mal a pior. Eu concordo com ele. Economicamente a coisa tá bem feia. Tá com um déficit gigantesco. Nós estamos falando com um bilionário aqui de esquerda agora. Ofereceu um café. Um quis. Champanhe. Beleza. Tá radiante. Ok. Que tal... Ser mais rico, mais generoso. Legal. Filiar ao meu partido. Cadê? Legal. Falar bem de mim em público. É nóis. Perfeito. Legislação passou. Não foi tão bom assim, mas foi ok. E nós temos aqui uma resposta ecológica, tranquilo. E você? Vem essas crianças. Vamos fazer o primeiro contrato aqui comercial pra gente. Vamos vender veículos utilitários aqui pra Rússia. Vamos tentar vender com um preço um pouco mais camarada, né? Tá aquele pegarinho aqui, nesse preço? Vamos ver. Ele fez uma proposta um pouquinho... Uou! Pô, ficou ruim. Voltar pros dois milhões aqui. Pronto. Que tal isso aí? Ele realmente não quer pagar muito mais. Um pouquinho mais. Perfeito. Aceitou. E agora também vamos tentar fazer uma cooperação científica com o nosso amigo. Vamos propor também uma cooperação científica entre Argentina e Rússia em medicina genética, onde nós vamos tentar descobrir a vacina contra a AIDS. 500 milhões pra cada país. Acho que tá bom, né, galera? 500 milhões pra uma coisa só. Oh, crap. Ele recusou. O orçamento é insuficiente. Tá bom. É nóis. Na vida. Obrigado. Até mais. Galera, acabou de dar um aviso aqui pra gente, falando que a aglomeração tá muito alta. Então, por conta disso, o que eu vou fazer aqui? Vamos tentar diminuir. Olha só. A aglomeração tá muito alta, certo? E também olhando aqui na parte da polícia, dá pra ver que o número de casos nativos tem subido muito. Nós só estamos aqui na, sei lá, terceira semana. Então, o que nós vamos fazer? Vamos proibir a aglomeração pra 10 pessoas no máximo, tá? Acima de 10 pessoas não pode. Vamos fazer isso aqui? Vai ser meio ruim pra gente, mas, enfim, é a vida. E além disso, aqui, a gaviceia de fronteiras, eu não sei o quanto que isso aqui seria terrível. Mas vamos tentar fechar essas fronteiras também, até nós fazermos pelo menos a primeira bateria de vacinação. Tá? Vamos fazer isso e let's go. Galera, acabei de firmar um contrato que vai ser muito bom aqui pra gente. É o tratamento antiviral pra Covid, tá? Nós pedimos aqui o tratamento, justamente, da França. Existem outras nações que estão vendendo o tratamento também. Inclusive, vamos tentar comprar. Eu já tentei comprar da Rússia, ela não quis me vender. Vou comprar aqui dos Estados Unidos, eu acho que... É, Estados Unidos não tá afim de me vender. China, talvez? Também não. Oh, God! França. França ainda tem mais? Tem. Não gostam tanto de mim. Vou comprar aqui da... Da Inglaterra, tá? Vou tentar comprar aqui da Inglaterra. Vamos ver se eles firmam também o tratado antiviral pra gente. Galera, nossa popularidade tá caindo um pouco. E eu vou seguir as dicas que me deram aqui no chat agora. Vamos construir um pouquinho de maternidade. Vamos gastar aqui 200 milhões, mais ou menos, em maternidades. Ok? Vamos construir também algumas escolas, assim que eu conseguir clicar. Ok, construção. Vamos ver o que tá precisando aqui mais, né, galera? Vamos lá, galera. 10 escolas de educação primária, educação secundária. Vamos fazer 5 escolas. Ensino médio, vamos fazer 2. E centro universitário, vamos fazer 1, tá? É muito... Já que é uma bela parcela da grana aqui que a gente tem disponível, né? É tudo bem. Vamos lá com mais um centro universitário. Isso aqui, basicamente, pra subir a nossa popularidade. E querendo ou não, galera, isso aí já vai nos ajudar muito a dar uma alavancada aqui na nossa economia, né? Outra coisa que seria interessante também é fazer um pouco de estradas secundárias aqui. Porque isso aqui sempre ajuda demais, né? Vamos colocar aqui... Vamos gastar aqui mais ou menos uns 100 milhões em estradas secundárias. Costuma ser bem bom pra gente, tá? 100 milhões... Cadê? Ok. Perfeito. 45 quilômetros de estradas secundárias. Let's go. Perfeito. Vamos dar uma segurada aqui e vamos ver nossa popularidade. Beleza, galera. Espionagem com entrega de vacinas. Enfim, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, entrega de vacinas. Acabou de chegar as entregas de vacinas do Reino Unido. Legal. Entrega de vacinas do parte dos Estados Unidos está ruim, né? O que que rolou? Três semanas pra entrega de vacinas pra gente, que os Estados Unidos vai atrasar. Esperado, né? E a escola ainda tá fechada. Ainda tá fechada, de fato. E agora, galera, nós temos que preparar algum tipo de investimento aqui pra subir nossa popularidade. Que a coisa tá bem ruim, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. A mexida do orçamento aqui que nós vamos fazer nesse momento, galera, é aumentar a higienização, aumentar a modernização, enfim. Vários aumentos aqui, tá vendo? Várias estrelas aqui em coisas. Nós vamos diminuir apenas um ponto aqui no Reimboço de medicação. Isso ainda vai nos dar uma economia aqui de quase um bilhão, que é ótimo pra nossa balança. E eu acho que isso vai ser o suficiente pra subir ali a nossa popularidade. Além disso, nós poderíamos dar uma olhada aqui na educação. Nós poderíamos colocar algumas estrelinhas aqui na igualdade de gênero, que a galera vai gostar. Galera, eu achei que ia ter um bom boost aqui na nossa popularidade. Mas, na verdade, não. Ah, a gente tá ferrado. Let's go. Camione Wilson tá falando bem de mim. Vamos tentar marcar uma reuniãozinha com ela. Legal. Galera, eu realmente preciso, de alguma forma, subir minha popularidade. Uma das coisas que eu me lembro que é bem baratinho é cultura e esporte. Eu quero até dar uma olhada aqui, se de fato é isso. É, não é tão barato assim, mas dá pra pagar um pouco. Vamos aqui na parte dos esportes. Eu lembro que esporte não era... Você é caro pra caramba. Vamos ver aqui. Aqui dá pra investir uma grana aqui, galera. Tirando um pouquinho de outros lugares, né? Deixa eu ver o que dá pra rebalancear aqui. Uma coisa que poderia ser boa pra gente aqui é criminalizar o assédio nas ruas. Eu já fiz a pesquisa. Todo mundo aceita. Então, vamos passar essa medida aqui. Ver alguma outra coisa. Outra coisa que seria interessante é que na parte do trabalho, essa pensão aqui, ela não costuma ser tão cara. Bom, aqui tá um pouquinho caro, né? Vamos subir ela pra 10, na verdade. O custo não é tão enorme assim. Vamos fazer a pesquisa. Uou! A galera odeia. É, isso aqui não vai dar pra passar não, galera. Infelizmente, aquilo ali não passa, tá? Vamos tentar também mexer aqui um pouquinho na agência de emprego. Outro corte que dá pra fazer aqui seria tirar um pouquinho aqui na renovação e manutenção dos equipamentos escolares, né? E aumentar aqui nessas coisas. Talvez isso aqui seja o suficiente pra gente. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer na popularidade. Chegaram as vacinas da Rússia. Minha popularidade foi lá pro chão. A medida não foi boa. Mais vacinas. E aí? E eu sou um modelo, então vem falar bem de mim, pelo amor de Deus, que a coisa tá feia. Hora da reunião com a Hermione. Tomara que as coisas aconteçam bem aqui. É encantadora. Inspiração para todas as mulheres do mundo. Pronto. Ok. Só de eu ter reunido com ela, galera, minha popularidade vai subir um pouquinho. Que foi um encontro internacional, tá? Um encontro internacional, subiu um pouquinho. De novo você. Champagne, tranquilo. Tá encantadora. Legal. Orgulhado do seu líder. Tranquilo. Que tal você falar bem de mim em público de novo? Porque o negócio tá feio. As vacinações começaram, galera. E olha só. Já começou a surtir efeito. Olha a curva de casos ativos da Argentina nesse momento. Desceu muita coisa, tá? Casos graves, lá embaixo. Então, nós começamos a vacinar. Aqui tá ótimo o negócio. Tá? Nós já temos ali, o quê? 49 mil vacinados. Então, assim, né? Coisas estão acontecendo. Deixa eu vir aqui na parte da saúde, que aqui dá pra ter uma ideia um pouquinho melhor. A taxa, a porcentagem da população que já está imunizada é de 8,47%. Nós começamos somente com 3,36% lá atrás. Nosso crescimento começou a ficar menos negativo. Ainda é ruim. Ainda é, tipo, muito ruim. Mas a gente tá lá. A dívida pública é muito alta nesse momento ainda. Tá tentando ir pagando ela devagarzinho aqui. E vamos ver se a gente consegue coisas boas aqui. Eu acabei de pedir também, de solicitar, uma redução da minha dívida pra ONU. Eu não sei se ela vai acontecer, galera. Seria maravilhoso que ela acontecesse. Mas isso aqui tá preocupante à minha popularidade. Maravilhoso, galera. Maravilhoso, tá? O Banco Mundial, ele aceitou reduzir minha dívida em 1 bilhão. E 1 bilhão pra gente, galera, faz muita diferença. Nosso serviço de dívida aqui com certeza vai diminuir consideravelmente. Inclusive, vamos aqui na parte da dívida. E neste momento, nós já estamos em somente 100% do PIB. Nós começamos lá atrás em 103%, tá? Diminuindo devagarzinho a nossa dívida aqui, né, galera? Legal demais. Projeto de lei aprovado, né? A sede nas ruas, legal. Isso dá um pouquinho aqui de popularidade. Não muito. Cara, preciso de um bust de popularidade gigantesco aqui. Não tá ajudando. Mas vamos lá. Galera, o número de casos tá começando a subir de novo. O que me preocupa um pouquinho, né? Nós estamos com a mesma... Não, agora nós estamos com 11,98% da população sendo vacinada aqui. Lembrando que a nossa regra... Aliás, perdão. Lembrando que a prioridade de vacinação deveria vacinar... Ah, ainda falta 5,4% da população. Então, a gente tem que esperar um pouquinho ainda. Calma. Calma, Bidel. Calma. Vamos esperar isso aqui. Nós precisamos comprar um pouquinho mais de vacinas, com certeza. Nós temos mais 34 milhões de doses aqui, que dá mais... Pra mais aí 15 milhões de pessoas, né? Talvez nem isso. Então, vacinas ainda é um problema pra gente. Mas tá sendo solucionado devagarzinho. E no próximo episódio, galera, nós vamos conseguir dar uma contornada nessa popularidade. Ou não. E isso é um problema gigantesco. O que nós vamos fazer? Nós vamos pra parte mais sensível desse jogo. Que é mexer nos impostos, tá? Se tudo der certo, deu certo. Se não der, é a vida. Vamos lá, galera. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like aqui. Deixa nos comentários, né? Lembrando que isso aqui é um episódio piloto. Então, eu só vou soltar o segundo episódio, caso esse aqui seja bem aceito por vocês. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.